Danbei Mars Pro, eu quero que vocês guardem esse nome porque dentro dessa caixa aqui, que inclusive está lacrada, eu nem tive a oportunidade ainda de conhecer o produto, dentro dessa caixa pode ser que a gente encontre o melhor projetor frontal que eu já tive a oportunidade de trazer aqui para o meu Tecmundo para fazer uma revisão para vocês. O fabricante diz que aqui dentro a gente vai encontrar um projetor com resolução nativa 4K, com 25 mil horas de duração da lâmpada, já com um novo padrão de HDMI 2.1, inclusive com ARC, a gente tem aqui HDR10+, HLG, Motion Compensation, Android 9, foco automático, correção trapezoidal automática, inclusive com desvio de objetos e para quem é gamer, para quem gosta de jogar um videogame com o projetor, vai ter com esse cara aqui, de acordo com o fabricante, apenas 20 milissegundos. Tudo isso com um brilho incrível de 3.200 ANSI Lumens. Creio eu que seja o mais potente que eu já tenha trazido aqui para o canal. A gente vai ver nesse vídeo. E tem uma notícia aí que vai deixar muita gente contente. Ele tem 3D. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu Tecmundo. Estou aqui então com o Dungbay Mars Pro, esse projetor 4K a laser, que promete entregar uma qualidade superior frente à concorrência, hein? Será mesmo? A gente vai testar já já. Eu vou deixar ele aqui um pouco de lado para a gente conhecer um pouco sobre a Dungbay, tá? Um belo dia, um jovem estudante, um jovem universitário, estava no segundo ano da universidade, o cara super humilde, um jovem de família simples, apresentou um trabalho na universidade e esse trabalho viralizou dentro da universidade. Ele se tornou super conhecido, as pessoas começaram a perguntar para ele as coisas e tal. Foi isso, na verdade, que impulsionou esse jovem, chamado Jim Lingling, a entrar de cabeça no mercado de tecnologia. Um cara brilhante. Foi então que ele iniciou com a primeira empresa. Só que a primeira empresa dele não deu muito certo, né? Estava dando umas coisas erradas e tal. E ele estava em busca de algo novo, de fazer a diferença, né? Ele queria, o cara sedento por crescimento e tal. Ele queria fazer a diferença e começou a viajar para pesquisar sobre uma coisa aqui ou outra coisa ali, até que ele fez uma viagem para Shenzhen. É o polo de tecnologia da China, é como se fosse o vale do silício, só que lá na China, né? Ele chegou em Shenzhen e se deparou com alguns equipamentos lá que deram um start na mente dele. E aí ele teve a brilhante ideia de desenvolver um produto que pudesse transformar as TVs em TVs inteligentes. Ele então trouxe a ideia de volta para a região dele e começou a buscar investidor. Foi então que ele conseguiu um doido lá que apostou na ideia dele e falou Não, vambora aí que a gente vai conseguir. Com apenas 25 anos de idade, o jovenzinho brilhante lá fundou a Dengbei. E aí ele teve uma outra ideia brilhante. Ele começou a identificar que os jovens lá na China não tinham muito interesse por TV, né? E aí ele falou assim, pô, eu acho que eu vou partir para a projeção. E aí ele teve uma ideia brilhante, começou a investir em projetores inteligentes. Lançou o primeiro projetor até que chegasse nesse modelo aqui que, cara, vocês não conhecem, mas isso aqui está sendo falado no mundo todo. A gente vai testar ele já já. Olha, só para vocês terem uma ideia. Hoje a Dengbei tem 9 anos de idade apenas, tá? E ela já ocupa o terceiro lugar no marketplace lá na China. Apenas o aplicativo Dengbei Market cobre e atende cerca de 200 milhões de usuários. É muita gente, cara. E graças, claro, a visão do Jim Lingling, para vocês terem ideia, antes dele completar 30 anos, a Forbes fez uma pesquisa e colocou o nome dele como um dos melhores empreendedores da China com idade abaixo dos 30. Hoje ele está com 31. A gente vai fazer o unboxing dele agora e depois a gente vai testar ele na tela. Vou mostrar um pouco do menu de configurações dele, a gente vai falar sobre o sistema operacional dele e também a gente vai testar com o PlayStation 5 e com o Xbox Series X. Olha só como que abre. A gente puxa aqui, ó. Olha só. Muito bacana. A gente já vê o produto aqui, ó. Vem bem encaixadinho aqui. Deixa eu tirar ele daqui. Nossa, pesadinho, hein? E aqui, olha só. A gente já tem o manual de instruções. Não sei se a câmera vai focar aqui, mas tem o manual, tá? Um paninho de limpeza. A gente tem aqui, ainda não sei o que é isso, tá? Depois eu vou descobrir aqui, ó. Controle remoto básico, conhecido do canal, cabeça de Mickey. E aqui a fonte de energia, tá? Será que é bivolt? Vamos ver aqui se é bivolt. Senha 240. Olha só que bonito. Eu vou colocar algumas imagens aí mais de perto pra vocês darem uma olhada. Mas bem bonito o projetor. Tchau, tchau. E não é à toa que a Dumbay levou o prêmio de Design Awards em 2021 com o design aqui do Dumbay Mars Pro, que desde a construção do seu controle remoto, que é simples e bonito, a gente tem também, inclusive, uma fonte de alimentação com detalhes que a gente percebe que é um produto premium, né? Com a lateral aqui em black piano, muito bonito e veio super bem embalado também com um plástico envolto. Aqui na parte frontal a gente tem um plástico que protege a lente do produto e ela também está protegida aqui por uma película de proteção, assim como a parte superior do produto, que também é em black piano, está protegida por uma película de proteção. A gente tem aqui nas laterais, tá? A entrada de ar frio e a insígnia da DTS e também do outro lado nós temos aqui a saída de ar quente e a insígnia da Dolby Audio, tá bom? Aqui na parte traseira temos uma entrada de cabo de força, uma entrada de cabo de rede, uma entrada de cabo ótico, duas portas HDMI, sendo uma delas 2.1 também com iArc, mais duas portas USB e também uma saída para fones de ouvido. Realmente um produto completo. Na parte superior nós temos o botão sensível ao toque, que é o botão de liga e desliga e também aqui mais ao centro o sensor de infravermelho. Aqui só encostar no botão e ele já liga o projetor. Aqui na parte de trás do projetor nós temos aqui o acesso a parafuso para tripé, tá? E eu não recomendo que você utilize esse tipo de parafuso porque é um projetor parrudo, é um projetor pesado, apesar do tamanho ele é pesado sim, mas nós temos aqui os quatro pezinhos que você pode utilizar como pezinho antiderrapante apenas ou você pode retirar ele, tá? Para utilizar num suporte mais adequado, tá? Um suporte de teto mais adequado. E esses pezinhos aqui também vão servir, claro, para você fazer a angulação do produto caso a superfície que ele esteja instalado não esteja adequadamente lisa, né? Reta. Agora, se tem uma coisa que esse projetor tem de muito bom e de muito positivo é o brilho que ele emite. Nós estamos aqui por volta de duas da tarde, tá batendo sol na minha persiana e eu vou mostrar para vocês como a luminosidade do projetor se comporta mesmo com a luz do dia batendo ali na minha persiana. Vejam só. Eu vou testar o projetor na minha tela ALR Obsidian da Vivid Storm para projetores frontais e a primeira coisa a notar a respeito deste projetor, além da sua qualidade de construção, é o sistema operacional da marca Emotin. A mesma marca fabricante deste projetor aqui que eu trarei vídeo em breve para vocês e também deste outro modelo aqui que vocês vão conhecer aqui no canal. Então fiquem atentos. Bom, o projetor usa um sistema Emotin OS com base no Android 9 modificado. ele traz aí 4 GB de RAM e 128 GB de armazenamento interno, bastante espaço aí para armazenar seus jogos e aplicativos. Ele usa o chip MT9669, o sistema operacional dele é limpo, é bastante fluido, é intuitivo, consome muito pouco armazenamento e possui bastante flexibilidade de modificações. Você pode, inclusive, modificar a imagem do plano de fundo da página inicial por uma de sua escolha, tá? Os aplicativos também podem ser reorganizados de maneira que atendam às suas preferências. Os alto-falantes do projetor que podem ser conectados a um dispositivo externo por Bluetooth 5.0 dão um show à parte, tá, pessoal? São dois alto-falantes de 10 watts de potência com tecnologia Dolby Digital Plus e DTS Studio Sound e oferecem uma qualidade de áudio muito decente, das melhores que eu já testei, com volumes bem altos, muito claros, sem distorção nenhuma, porém, poderia sim ter um pouquinho mais de grave, foi o que eu senti aqui nos testes que eu fiz. Aqui na página inicial, nós temos aqui na parte superior esquerda, a seleção de HDMI 1 e 2, um atalho rápido para limpeza de caixa e informações de clima e tempo. Mais acima, nós temos configurações de Wi-Fi e settings, onde encontramos conexões Wi-Fi, focos, onde é possível selecionar o foco automático e o manual, o autofoco após a ligação e o real autofocus, que vai trabalhar durante todo o tempo de uso do produto, garantindo que ele esteja sempre em foco. Mais abaixo, em correção de Keystone, nós temos correção automática, correção manual, zoom, que vai ajudar muito no ajuste de imagem em certas situações. Mais abaixo, nós temos ajustar a tela, desviar de obstáculos, que a gente já vai comentar, e correção de Keystone em tempo real, que serve para ajustar a imagem caso haja algum movimento do projetor durante o uso. Isso é bem bacana. Bom, vamos testar aqui o desvio de obstáculos para ver se funciona bem. Olha pessoal, uma coisa eu posso falar para vocês, tanto o desvio de obstáculo, como a correção de Keystone e o foco deste projetor, são os melhores que eu já testei, de todos que eu já testei aqui no canal. No menu projetor, nós temos algo que eu nunca tinha visto. Nós temos mounting options, para selecionar o tipo de instalação, e temos também o dust removal. Isso mesmo, remoção de poeira. Olha só, o projetor entra num modo de ventilação tão potente, que ele consegue expelir a poeira que fica encostada ali no filtro dele. Isso eu achei incrível. Aqui em Picture, nós temos algumas opções de modo de vídeo, inclusive AI Picture, que através de inteligência artificial e também do sensor que tem em cima do projetor, ajustam a imagem de acordo com o ambiente. Isso é muito legal. Em Manc, nós temos a suavização de imagens, que funciona muitíssimo bem. Deem só uma olhada. E mais abaixo, nós temos o 3D, que a gente já vai testar com o óculos ativo. Aqui nós temos os modos de brilho, e aqui em Customize, é possível deixar o brilho da forma que você desejar. E em Inputs, temos o modo Game, que vai baixar drasticamente o Input Lag, e também a seleção de versões de HDMI, que vai estar desabilitada. E para habilitar, basta a gente entrar no HDMI do dispositivo, então apertar o botão do lado do controle, acessar Settings, Inputs novamente, e vai estar habilitado aí para que você possa escolher entre as opções, inclusive, escolher o HDMI 2.1. Lembrando, pessoal, para acessar as configurações em dispositivos conectados, é necessário apertar esse botãozinho escondido aqui na lateral do controle remoto, e você terá uma série de configurações disponíveis aí para brincar. Bom, eu liguei o Xbox Series X, e infelizmente não temos compatibilidade do projetor com 120 Hz em 4K, mas se a gente deixar em 1080p, a taxa de 120 Hz vai sim ficar habilitada. O Input Lag, aparentemente, não chega na casa dos 20 milissegundos, tá? A sensação que eu tenho é de 40 milissegundos. E agora eu vou testar o 3D aqui no Xbox One X, porque o Xbox Series X não tem 3D, tá? Isso eu só descobri agora, quando eu tentei colocar o filme em 3D aqui. Bom, vamos testar aqui para ver se funciona. Bom, esse é um ótimo filme para ser assistido em 3D. Quem já assistiu sabe que ele tem uns efeitos muito legais, e aqui eu tenho a opção de colocar em 3D e 2D. Eu vou colocar aqui em 3D, e ele vai dividir a imagem. A imagem vai ficar metade em cima, metade embaixo, olha só. E o que acontece, deixa eu abaixar o volume aqui. O que ocorre é que, com o controle remoto, eu entro nas opções aqui de imagem, para selecionar Top and Bottom, ok? Que seria a imagem superior e inferior, e ele não está fazendo o sincronismo da imagem. Deixa eu só aguardar a imagem começar ali na tela. Olha só, eu vou clicar aqui, selecionar o modo 3D, e ele, apesar de a imagem ficar esverdeada, típico de filmes em 3D, ele não está fazendo a mesclagem das duas imagens. Acredito eu que a Dungbay vai fazer uma atualização de software aí para corrigir isso. Eu vou, inclusive, enviar isso por e-mail para eles, para que eles possam disponibilizar uma atualização de software que corrija este bug aí, tá? Aqui no Playstation 5, eu vou entrar aqui em configurações, deixa eu aproximar a imagem, pronto. Em configurações, nós vamos aqui em tele e vídeo, e eu vou ver aqui, ó, está em resolução 2160p, que é o 4K, VRR automático, aplicar em jogos incompatíveis está ativo, o LLM automático, o HDR sempre ativado, nós temos aqui saída de cor intensa no automático, o Gama RGB também no automático, e habilitar saída em 120 Hz está no automático, tá? Vamos voltar lá para o game, eu quero verificar aqui em opções, se a taxa de atualização em 120 Hz está habilitado, e está habilitado aqui, tá? Como eu estou mostrando aí para vocês, nesse campo aqui está habilitado. Vamos voltar lá para a página inicial do Playstation 5, em configurações, vamos em tele e vídeo, e agora eu quero ver, aqui a resolução está 2160p, mas eu quero ver aqui a informação de saída de vídeo que ele está me mostrando. Olha só, a resolução está em Full HD 120 Hz, tá? Então ele não aceitou o 4K em 120 Hz, tá? HDCP 1.4, ok? E olha pessoal, é realmente um projetor muito bom, para quem quer jogar, para quem quer assistir um bom filme, para quem quer assistir a Copa do Mundo, é um projetor incrível, eu acho que um custo-benefício, pelo preço e por tudo que ele oferece, né? É um projetor que realmente está aí fazendo um grande sucesso no mundo todo, eu acho sim que vale muito a pena, tá? Muito bem pessoal, essa foi a minha análise do Dung Bay Mars Pro, esse projetor incrível. Se você gostou desse vídeo, deixa um like, se não gostou, deixa um like também, para ajudar o canal, porque não é fácil trazer esse tipo de conteúdo aqui para vocês, principalmente gravar, vocês veem o vídeo pronto, parece que é super fácil, né? Mas eu estou aqui há horas tentando gravar esse vídeo para vocês. Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixa um like aí, deixa um comentário caso tenha alguma dúvida, se inscreve no canal, ativa o sino de notificações, se quiser comprar o produto, tem link aqui na descrição do vídeo, e lembre-se sempre também de selecionar seguro de envio, e também o seguro tarifário. Se cuide aí para a gente se encontrar no próximo vídeo, tem muito conteúdo animal chegando aqui no canal. Um grande abraço a todo mundo, até a próxima, tchau, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri